Oi galera, esse daqui vai ser um vídeo meio diferente, mas bem legal, é um vídeo que eu vou botar piada, e vocês vão ver no comentário qual você mais gostou, tá bom? Então tá bom, vamos embora. Ó, a história do viajante, vocês sabem a história do viajante? Quando ele voltar a te contar, não sei se, não sei se, não sou eu, estão daqui também. Então galera, vamos embora, vamos embora. Deixa eu ver só, meu Deus. O que que o pizzaiolo foi fazer no dentista? Foi comer pizza. Se vocês não entenderam, é que ele foi no dentista e ele foi comer uma pizza. E aí, o dentista falou, e só viu o pedaço de pizza. Não aguento, não aguento. Deixa eu pensar uma. Você sabe a piada do like? Então, essa é a mais engraçada pra mim, tá? Volta, volta. Essa é a mais engraçada pra mim, por causa que... Tem algo a ver com... É assim, ó. Se você... O que que o like... Não, pera. Deixa eu lembrar. O like... Ele... Ele tava no YouTube. E uma pessoa clicou e ele riu muito. E todo mundo riu também. Esse vídeo é o mais viralizado. Por favor, dá like. Vambora. Vambora. Deixa o like. Vambora. 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 Eita galera, não sei, não sei, vambora Deixa nos comentários, se é alguma Tchau, tchau, tchau Eu não tenho mais pedras, tchau, 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 tchau Deixa o seu like, pera Deixa o seu like E compartilha Tchau, sou muito reis de cara